Cheiro de veneu queimado, adorado ou furado, o de nove foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado Pessoal tá aí ó, só comendo, ó E aí, pizza bravo Tá todo mundo em paz mesmo, é uma pessoa Mano, pizza bravo Só que agora, a gente vai gravar um vídeo aqui, certo? Hein Christian, aquele vídeo lá, aquele vídeo, o Christian avaliando as meninas da casa Ela tinha que tá de biquíni Tinha que tá de biquíni, né? Assim não dá não E depois vai vir a parte 2, o velório do Christian Ou então eu avalio os meninos, né, também Ó os meninos Ó os meninos Já avaliei, começa O porquê? Por quê? Fritou batata Eu pedi 3, negou Porque, mano, eu tava fritando batata Era pra você dar 3 pra cada Mano, ia acabar minhas batatinhas Eu lá fiquei meia hora fritando as batatas Não, né, eu tava fritando a minha Eu tava pegando tudo as batatas Você vinha em cima comer na minha batatinha? Não, tem mais na geladeira Ô, Christian Eu sou egoísta Mas aí a gente vai falar pra vocês avaliar umas meninas aí Que é da casa, ou que já veio aqui Certo? Certo Beliscar o do Arlan, por favor, que ele tá sonhando Eu vou mexer com ele O quê? Vai beliscar aqui? Eu não mexo nada Ó A gente vai botar meu prato na filha A gente vai começar com as meninas aí É, MC Mirella Quer foto, velho? Quer foto? É o quê? Pra não falar o quê? O que você acha, senhor? A avaliação Eu vou te mostrar a foto da menina E você vai falando Vamos começar com quem? Com MC Mirella MC Mirella Vou pegar foto, mas... Não pode mostrar pra câmera Ou então você vai dar uma foto, senhora Não É, é as do Olifantos É a Olifantos É a avaliação de Olifantos Rapaz Pra vender aí, poste Olha a cara da gringa, velho Olha, morreu Não, achei Achei um UFC Nossa, pode Não, essa é só de calcinha Não pode Não, essa aqui Vamos lá Com menos roupa, você pode Vamos diminuir ela Ah, com isso Pegaria? Pegaria? Não Se você tivesse solteiro, você pegaria? Não Não? Nem me imagino Olha direito, idiota Olha isso Não Tô fora Tira ou não tira a aliança? Tô fora E essa de oncinha? Não, quer ver não Amor A outra Depois todo mundo fica zoado Eu se tolava Errado, tá zoando Não vou, né? Deve que ele já sabe, né? Hein, Christian, ó Tem consciência, coitado Agora eu vou falar mais uma pra você Não me diga que é a Japinha Não, é uma Não, a Japinha já passou no crivo Vencida Fala uma Posso falar que deu Ele conhece? Eu tô pensando melhor não Não, então eu te quero Se falar merda Eu mando a galera derrubar seu Instagram Oi Eu não vou Só falar no meu Menino, é merda Oi? Fala aí, fala aí, fala aí Não, eu venho a ficar com a cara fechada Dei a turma Eita, o filho Você já viu a surra de bunda? Mano, foi por por Ô, Christian Você já tomou surra de bunda alguma vez? Tô com a surra de bunda Tem curiosidade de tomar surra de bunda? Tô com a surra de bunda Eu juro, eu nunca tive tanta inveja de uma pessoa Como eu tive Quando eu vi ele pegando a menina Que a menina ficou de calcinha lá no palco Não, e quando ele joga pra cima? Nossa, eu tive um sonho O que você não faz um negócio desse? Não faço, eu não faço mais não O que você não tem em casa Você tem que procurar uma Não Quando você pega na academia do outro braço? Você faz o treinamento, faz? Você pega o outro braço? Ai, meu Deus Vai Dá pra levantar isso aqui, né? Dá, mas Mas foi diferente Dá pra levantar, mas Não vale a pena, não Caralho Não vale a pena, não A cara dele vai pro céu E aí, gringa, tem alguma coisa pra falar? Não é isso que os outros falam, né? É o amigo, vai a ver O Guida O Guida O quê? O Guida queria falar um negócio Pro Cris Ixi, os caras só querem foder, né? Não, é o quê? Não Você próprio já tá se fudendo É na época que o Guida falou Que eu era pro dele Caralho Você troca, você troca Não conseguiu manter a sua postura De quem? Comprometido e de as coisas Foi logo, falou logo, pô O que você falou, daí? O quê? Você que assistiu o vídeo desde o começo? Pra ver quem começou Pra ver quem começou Ah, verdade Não, resolve dar lá aí É tudo Fala aí, Guida Vem aqui, Christian Fala aí, Guida Fala aí, você quer falar? É ideia de cebozinha Você já sabe que é merda, né? É ele que falou Se você falou Pra me falar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que eu não levo a Móvil Porque isso é só pra chamar a atenção Nos vídeos Chegar lá em cima do quadro Mamãezinha, me desculpa Tá bom? O Cristian Mas agora eu quero saber uma coisa O cebozinho Pelo que eu entendi Mandou falar Mandou o Gildrion falar que queria pegar você E aí, perdeu com o macho Gringa Fala aí, Cebozinha O que você mandou o Gildrion falar? E aí, gringa, vai finalizar Calada vence Eita, mano Mano, mano, olha aqui pra cara dele Olha pra cara dele Ele parece algum personagem Qual? E o Gildrion chegou lá assim O Gildrion chegou lá assim Já nem falei, Cebozinha Que não dá pra trocar murro com o Max 2, não Ô, viado Olha aqui, mas já te chamaram de Max 2 antes Você não lembra? De Max 2 e quem? Você acredita que vai chamar ele de Max 2 mesmo? Sabia dessa? Do Max 2? É um bonequinho, depois eu te mostro Um bonequinho bem musculoso forte assim Não tem como É sem condições Você é meu parceiro Você não é meu parceiro não? Tô Manda um salve aí pro canal Você é nosso parceiro, hein? Você é nosso parceiro, tio É parceiro de cué? Vai levar o quê? Misericórdia. Daqui é YouTube, né? Xvideos, não. Desculpa. Desculpa, Gui. É, família, é isso aí. Toda vez... Tudo no cu da DM. Puto no cu da DM House. Aí, DM, é culpa sua, viu, caralho? Gente, mais uma vez, passar aqui pra lembrar o nome DM House. Quem criou foi o Briel Patrick, o cara de cavalo, se vocês não sabem. Não fui eu. É o do meu nome, de internamento, mas quem criou foi o Briel, certo? Meu gemo de sorriso. Seu gemo de sorriso? Boca de cavalo. Boca de caçapa. É isso aí. Encerra o vídeo aí. O que você acha? Calma aí, primeiro eu vou te pedir sua opinião. O que você acha aí que vai dar do casal? Trave. Trave, né? Bolete. Bolete? Não, olha um pra cara do outro. Te amo, I love you. Como que é? Te amo, I love you. E o coração é o Briel. E aí? Pega o coração. Eu matei embora, tchau. Olha aqui, olha aqui. Eu hearto. Olha aqui. Eu... Eu não quer passar em tевидia. 하고 mandatouka. Eu fiz, eu queimado. Eu espero dizer queimado. Eu... Eu sei. Eu ou sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E aí